Dentro do Corola, dentro do Corola, dentro do Corola, dentro do Corola Ai foder na Ana Clara, quem estudia no Corola preto? Dentro do Corola, hoje vai rolar de tudo No baile do Ana Clara, a foda é de luxo Ai foder na Ana Clara Paz é galinha, maceta é minha chota Vamo foder gostoso, no banco do Corola Vai malvadão, maceta é minha chota Vamo foder gostoso, no banco do Corola Vai mano o Geraldão, maceta é minha chota Vamo foder gostoso, no banco do Corola Vai mano o do Flamengo, maceta é minha chota Vai cara de mal, maceta é minha chota Vai mano o MR, maceta é minha chota Vai DJ John John, acerta a minha jota Quer fuder, quer, quer fuder, quer Quer fuder, quer, quer fuder no Corolla Preto Quer fuder, quer, quer, quer fuder, quer Quer fuder, quer, quer fuder no Corolla Preto Dentro do Corolla, dentro do Corolla Dentro do Corolla, dentro do Corolla Dentro do Corolla, hoje vai rolar de tudo O baile do Ana Clara, a foda é de luxo Pais é galinha, maceta é minha chota Vamos foder gostoso, no banco do Corolla Pai malvadão, maceta é minha chota Vamos foder gostoso, no banco do Corolla Vai mano, Geraldão, maceta é minha chota Vamos foder gostoso, no banco do Corolla Vai mano, do Flamengo, maceta é minha chota Vai cara de mal, maceta é minha chota Vai mano, MR, maceta é minha chota Vai DJ John John, maceta é minha chota Quer foder, quer, quer foder, quer Quer foder, quer, quer foder no Corolla preto Quer foder, quer, quer, quer foder no Corolla preto